Oi gente, tudo bem com vocês? E graças a Deus comigo está tudo bem, graças a Deus está tudo ótimo. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus produtos acabados que eu acabei, que eu usei, gostei de ter usado. Alguns eu gostei mais, outros nem tanto. Então alguns não vou recomprar e alguns eu recomprarei, tá? Então eu usei no mês de dezembro, esses daqui são os acabados de dezembro e de janeiro. Tem bastante coisa, mas eu acabei nesses dois meses de uso e o comecinho agora de fevereiro. Então foram os produtos que acabaram até o dia de hoje, domingo, dia 7 de fevereiro. Então vamos continuar, vamos continuar, eu vou mostrar agora essa bolsa preta aqui, está cheinha de produtos acabados, tá? Então eu quero mostrar pra poder acabar com isso daqui e poder colocar no meu lixo de reciclagem. Aqui passa o caminhão que leva as embalagens para a reciclagem. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que acabou, tá? Então vamos lá. Vou mostrar primeiro esses sabonetes que foram lavandinha. Dois sabonetes, acabou em dezembro e agora acabou. Beijinho, acabou. Acabou também o body splash, beijinho. Então acabou também. Esse granado de dolicerina, o tradicional, que ele me dá uma sensação de limpeza excelente, de fresco. A pele fica limpinha e fresquinha com ele, tá? Tá aqui, o Protex Man, tá? Ele tem uma fragrância intensa de frescor e eu gosto muito dele. Esse aqui é o Sport, tá? Cheiroso, fresquinho, uma sensação gostosa na hora do banho. Esse aqui é o Bourbon, Gerânio Bourbon, da Febo, também acabou. Eu acho que esse sabonete, esse aqui é um dos sabonetes que acabou, que também é o Castanheta. A Castanheta do O Boticário. Outro sabonete que acabou, foi esse Rosas Vermelhas, Rosas Vermelhas, da Vene. Acabou. Uma delícia, ele é grande esse sabonete, 200 gramas. É muito, muito cheiroso e acabou, tá? Então esses aqui são os sabonetes. Esse aqui é um sabonete da Natura, é aquele verdinho, um verdinho de limão, acho que é o de graviola. Se eu não te ver enganada, é de folhas de limão e graviola, tá? É isso aí. E esse daqui é o outro Protex Man que acabou, tá? Então, dois que acabaram, tá? Agora, vamos lá. O que que acabou de banho, né? De cabelo. Acabaram-se esses dois aqui, que é o Regeneração Extrema da Dove. Eu adoro esse produto, tá? É a segunda vez que eu compro, que eu usei a primeira vez, gostei, recomprei. E gostei muito de ter usado, o cabelo fica bonito com ele. O meu cabelo responde bem a esses produtos popular, que você encontra em qualquer farmácia, qualquer mercado. O meu cabelo se dá bem com isso daqui. É incrível como se dá bem. E eu já comprei shampoo caro, de marca, bem, já comprei, já tive. E não me deu uma resposta tão interessante quanto esses populares aqui. Isso daqui funciona no meu cabelo. Aprovadíssimo. Com certeza, recomprei mais à frente um pouquinho. Agora, eu tô usando o Lumina da Natura. Tá lá dentro, que é o de cachos, né? Brilho intenso. Eu tô usando ele e estou usando o da L'Oreal, o de Apricor. Apricor, Apricor, sei lá o que que é. E tá lá dentro e eu estou usando. Então, esse aqui é aprovado, recomprei. Regeneração Extrema, tá? Muito bom, muito bom. Outro também que me surpreendeu o efeito dele no meu cabelo. Fiquei surpreendida. Foi esse Novex Creme de hidratação de 3 minutos. Mas eu sempre deixo ele no cabelo meia hora. Meia hora, uma hora. E o cabelo fica lindo. O cabelo fica hidratado, brilhante, soltinho. Com aspecto bem tratado, tá? Esse daqui é o Novex Maracujá Emirtilo, tá? O cabelo fica brilhante, bonito, fofinho, solto, gostoso, tá? Uma aparência muito bonita no cabelo. Incrível. Incrível. Outro também que é incrível. E eu já comprei outro, tá? Comprei outro. Esse Dove 80. Maravilhoso no meu cabelo. O cabelo fica tão bonito, tão macio, com balanço, soltinho. Muito bom. Muito bom mesmo. Esse também aqui também é interessante. Não tanto quanto este. Esse aqui é mais. Esse daqui o cabelo também fica bonito. Mas ele é legal também. Uma boa. Tá dominado para cabelos crespos, crespíssimos e em transição. Máscara turbinada para cabelos 3A, 3C, 3B e 3C. 4A, 4B e 4C. Ou seja, cabelos cacheados ou muito crespos. Cabelo bem crespo mesmo. E cabelos cacheados, tá? Tá bom? Então, esse aqui funciona. Esse é do meus cachos da Novex. Da Embeleze Novex. Tá? Tá dominado para cachos. Shampoo. Esse daqui também. Esse shampoo aqui da Pantene. É... Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que o hidratante já acabou. Já acabou. O hidratante já acabou. Já acabou primeiro. Esse daqui é o shampoo Pantene. Limpa e hidrata. Unidas pelos cachos. O cabelo fica bem limpinho e bem legal. Bem limpinho. Tá? Hidratante. É um shampoo de hidratante. O cabelo fica macio. Não embarassa meu cabelo. Ao contrário. O cabelo fica macio. Funciona. Funciona muito bem. Outro... Outro... Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais. Esse aqui, mostela. O lenço umedecido. Acabou. Fui bom. Bom. Mas o valor mais caro, mais acima do normal. Não vi tanta diferença dos outros comuns que eu vejo por aí. Como da Johnson ou da Pampers. Tá? Ele é bom, mas vou voltar para os normais que eu sempre uso. Tá bom? Agora desodorantes. Clinical. Clinical Dove. Acabou. Acabou. Acho que foi em dezembro. Eu acho que foi em dezembro que acabou isso. Lavanda e erva doce também acabou. Cheiroso. Sempre compro. Acabou. Esse daqui é o Fresh. Flor de cerejeira. Muito delicado e cheiroso. Muito bom. Funciona. Não me deixa com cheiro desagradável de suor intenso. Não deixa. Fica um cheiro bem fresquinho. Fico protegida. Legal. Funciona. Detox Fresh. Esse daqui eu gostei muito. Muito. Monange. 48 horas de proteção. Ele tem um cheirinho de capim-limão com gegibre. E ele fica fresquinho. Para esse calorão. Outra coisa que acabou. Foi esse daqui. Creme de pentear. Que acabei. Usei até o fim. Está aqui. Que eu cortei. Para poder acabar com ele. Que é o Seda. Apaixonadas por Crespíssimos. Mara Volumão e Força. 400 ml. Acabou. Tá? O cabelo ficava bonito. Cheio. Volumoso. Bonito. Todo cacheado. Com esse aqui. Muito, muito, muito bom. Com certeza. Recomprarei. Com certeza. Ele me deixava muito feliz. Com o resultado. Tá bom? É isso aí. O cabelo bem volumoso. Bem cheio. Ficava bem bonito. Acabou esse hidratante. É. Da Vitória Secrets. Que é o Jasmim Noir. Acabou. Usei até o fim. Como ele é muito. Um creme. Parece um sérum. De tão molinho. Não foi necessário cortar. O frasquinho. Porque ele. Ele é bem molinho. Então acabou mesmo. Acabou tudo. Outro creme que acabou. Foi esse da Nivea. O Lotion Express. 48 horas. Esse hidratante aqui. Ele é absorção. Rápida. Pele sequinha. Fresquinha. Depois de seco. A pele fica lisa. Parece uma seda. De tão gostoso que é. E um creme tão baratinho. Gente. Funciona. 200 ml. O cheirinho dele é de minerais marinhos. Parece que é uma coisa meio aquática. Muito cheiroso. Com certeza. Mais a frente. Quando eu tiver acabado um pouquinho mais. Meus hidratantes. Que eu não tenho comprado. Hidratantes. Ultimamente. Não tenho comprado. Pare. Dei uma parada. E estou usando tudo que eu tenho. Tá. Então. Aos pouquinhos. Eu estou acabando com alguns. Outro que acabou. Hidratante também. Que é o ameixa. Deixa eu tirar aqui. O outro. Eu cortei. Porque eu vou dar um tempo. E vou comprar mais a frente no inverno. Aí eu vou comprar outro. Desse aqui. Ameixa negra. Do O Boticário. Mas como o Boticário. Todo ano. Lança um. Um. Hidratante novo. Eu vou esperar. Porque aí eu dou preferência. Para lançamento. Tá. E aí eu vou esperar. Mais a frente. Na época do frio. Aí eu vou comprar. Tanto o. Hidratante. Quanto o. Como é que se fala. O hidratante. O hidratante e o Body Splash. Tá. Então eu vou comprar. Com certeza. Acabou também. Esse daqui. O E. É. 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 Máscara à prova d'água. Sai rímel. O rímel. Máscara. Sai o delineador. Sai tudo. Tudo. Bem lavadinho. Sai as coisas. Então aí eu fico muito contente. Porque depois que eu lavo tudo. A pele fica fresca. E bem limpinha. Aí é só fazer o tratamento. Né. Passar o hidratante. Ou o anticinais. Antes de deitar para dormir. Acabou esse daqui. O Cronos. Também acabou. Ou eu vou guardar o frasquinho. Que eu vou comprar o. Para repor. Tá. Então tá aqui. Eu vou guardar. E aí depois eu compro o hidratante. E aqui. Mais dois sabonetinhos. Que acabaram. Esses daqui são da. É. Esses. Desses. Desses negocinhos aqui. Que aí eu uso. E aí. Fica aqui. Tá. Então esses daqui são do beijinho. Tá. Beijinho. Lavanda. E. Finalmente. O que que acabou. De maquiagem. Foram esses dois aqui. Que agora eu vou mostrar para vocês. Que foi o delineador. Color Stay. Da Revlon. Que acabou. Tá sequinho. Já acabou. Tá seco. Acabou mesmo. Não dá mais para tirar nada daqui. Usei. 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 Quase um ano que eu fiquei usando isso aqui. Fazer o delineado. Tá. Então acabou. E outro que acabou. Que eu adorei usar isso aqui. Que ele faz a maquiagem leve. Que é o Intense. Da base. Intense. O Super Fresh. É uma base de efeito natural. E fica fresco leve. Com suave. Suave. Brilho. Suave. Iluminado. Tá. Tá. É. Fica com um efeito de pele bonita e natural. E eu gosto muito. Tá. Não é a base que eu estou usando hoje. Que aí. Eu vou mostrar no próximo vídeo. Aí eu falo sobre a base que eu estou usando. Que é uma base que eu comprei. Nova. Um lançamento. Lançamento não. Mas ela já é nova. É nova pra mim. Pra mim é lançamento. Tá bom. Aí eu vou mostrando o vídeo de comprinhas de produtos de beleza. Aí eu falo sobre. É o próximo vídeo. E aí eu falo sobre ela. Tá bom. Um beijo pra vocês. E comentem o que que vocês conseguiram acabar. O que que vocês gostaram de usar. E vocês acabaram com os produtos. Eu fico satisfeita. Sabe por quê gente? Quando a gente compra um produto. E a gente usa até o final. A gente tem a nossa experiência. Então aí você fica sabendo mais. Você se conhece. E conhece o produto. Sabe o efeito que ele vai ter. Isso aqui é dinheiro. Que você empregou. Um dinheiro que você investiu em você. Então aí você fica sabendo. Como é que funciona. A sensação de quando você está arrumada. O que que ela proporciona para o seu visual. Para o seu bem estar. No caso. Esses aqui me fizeram feliz. E eu fiquei conhecendo mais. Alguns recomprarei. E outros não. E vocês comentem. O que que vocês acabaram. O que que vocês usaram. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau.